Música Eu sei que você é bravo e tem a qualidade Eu sou refusito pra falar a verdade Só que você diminuta a metade Hoje eu inserino esse casal Que nem o teste de fidelidade Eu não vou te mostrar Que ninguém diz que essa bag Sabe por que meu mano? Cuida da chagrete Aqui não tem mochila Cria porta pochete Mãe, hoje eu te bato E vou acabar com a sua esperança Deixa eu te falar Não precisa de teste de fidelidade Onde tem confiança Mãe, você é braque Por isso não entende que eu não me acanho Vou te bater que eu tô sem medo Você é a única em vizinha aqui Que é do meu tamanho Ai, 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 ai Não tem fidelidade Hoje tem a confiança Aí que você deu sermão Escuta a rua A desconfiança É a única arma Pra usar contra a traição Ai, 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 ai Olha pra você ver que você é a minha fã Olha pra minha cara Não é desenho Hoje eu vou matar os jovens Porque o Chris é um titã Eu não sou infiel Tá ligado meu parceiro Olha pra você ver no horoscópio A sua teta é pequenininha Ele te botou o chifre No cabidói Você virou um unicórnio Olha só como você é um fudido Não consegue arrumar namorado E vem com a batalha pra acabar com ela Como um amigo Eu não vou acabar com a relação de vocês Sabe por que meu mano É verdade Nesse caso eu sou fã Você quer acabar com a sua própria relação Pega o selo dele e entra no Instagram Olha só Estourar 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 Olha o direct Olha a gente vai estar limitado Pode ir lá Pode ir lá Você é um mazarento Rimando agora Você mostrou como você é um animal Eu não entro no Instagram dele Pra funcionar Porque aprendi a separar O pessoal do profissional É mentira Tá ligado mano Você é mentira É só pudor Quem tá na casa do 90 já sabe Se você briga a ele Se ele não te chama de amor Estourar 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 O que acontece lá, nem era o que você vim falar Cadê a sua postura, você veio e deixou ela lá? O que você errou? Os dois batalhar de novo, não vai viver mais uma chance O que vocês querem ver, sonhe! Tem batalha lá dos dois, não viver mais uma chance O que vocês querem ver, sonhe! Uou! 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 Batalha de novo, vai querer, vai, sonhe uma chance Você tá ligado, manê? É tipo francês Vou te bater, gola a bola e a bola pra chiclé Você tá ligado, meu parceiro não é bangu, ei Você vai voltar lá lá pra sul, já que eu falei que é francês Nesse bocú, olha pro dedo, vai, toma no seu cu Uou! Sinceramente, as ideias internas Ganhou outro round, inventando mentira Se fosse SP, eu mandava cegar suas pernas Tio! Sabe que aparece, mano, tem uma milho Em vez de ficar inventando mentira na batalha Tomar vergonha na sua cara e pagar a pessoa pro seu filho Goal! E! 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 coach! E! 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 Ei, aí, aí, aí Você vai quebrar minhas pernas, essa parada Mania de SD, resolver Tudo na porrada Aqui no tava que você não identiza essa rotina Você pode vim com a porrada que eu resolvo na rima Tudo bem, mano, sem maldade você é sexuelo, imagina ele brigando e eu mordei minha canela Eu não vou morder sua canela, sabe por que eu sou mané? Se considero um verbo interno é abaixo do pé Aí você perdeu pro seu papo que só caô Mano, sem maldade é pra somar, pra você que vem embaixo do meu pé eu nem preciso levantar Você é muito baixinho, vou te marcando, vai por ali o caminho Vou pular ali o caminho, eu vou levantar o meu pé Depois dessa morte você vai aparecer no da Atena Porque eu pisei em dois vermes, é o meu chinelo Aqui tá o Salvador e aqui tá a Rafa Esse mano é muito sujeito, ele é um mané Sem maldade e truta, tá ligado que pra mim você é um retagrado Não te coloco no meu pé pra mim, não deixo ler Eu só coloco minha faranga pra esconder os fardado Você vai esconder os fardado? Olha pra você ver, meu papo, agora é de aliado Eu não escondo dos fardado, porque eu sou ser herói Porque é aqui a favela e a favela sempre é nóis Eu vou te acertando, batendo no seu nariz No pé tô eu e a Atena, vou ser o infeliz Da boca dele, um lado jeans, do outro lado tá o fris Legal! Só que seu fris tá ali agora, é imoral Sabe por que, meu mano? Seu papo não é refiel Abra a boca, batendo a rola do Coel Vou! Go, 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 go! Eu tenho o maior respeito pela cidade de São Paulo, já é, não leva pro coração não, é batalha mesmo. Vai com a gente na votação, vai com a gente na votação, perderia o que estava dando, e a gente estava dando pra chegar pra falar com a barulha.